Na última década, o mundo da enologia chilena apostou fortemente na uva Carmener, que teria sido redescoberta no país. Mas nem todos seguiram essa tendência, já que se trata de uma uva difícil, que necessita ser colhida exatamente em seu ponto de madurez, perfeito, e que nem sempre apresenta bons resultados. Uma das empresas que não seguiu a moda é a Garcê Silva, importada para o Brasil pela Mistral. Foi fundada em 1999 e foi das pioneiras no Vale de Leida, lugar perfeito para os vinhos de Sauvignon Blanc, Sirá e Pinot Noir. A proprietária Maria Paz Garcês e o enólogo Inácio Casales estiveram no Brasil mostrando as linhas Amaina e Boia, brancos cheios de frescor e acidez perfeita, e tintos modernos, titaninos finos, muita fruta e sempre agradando por mostrarem muita qualidade. Também seguem práticas sustentáveis e vinhedos de plantio orgânico, mas vão além e fazem um trabalho de valorização de vinhedos antigos e uvas do terror chileno. É o caso do Catalino País, feito com uvas de um vinhedo com mais de 100 anos e produção menor que 5 mil garrafas. Vale destacar também o seu excelente Cabernet Franc, uma uva que brilha cada vez mais na América do Sul. São rótulos obrigatórios na Dega.